Polícia Federal realiza operação contra quadrilhas especializadas em fraudes bancárias. As organizações criminosas atuavam na clonagem de cartões de bancos, falsificação de cheques e explosão de caixas eletrônicos. Dentro do livro jurídico, o esconderijo de uma das armas apreendidas durante a operação CTRL-C da Polícia Federal, que identificou três quadrilhas especializadas em fraudes bancárias. Computadores, cartões, smartphones e até uns jets que também foram apreendidos. Segundo a polícia, tudo produto de crime. Das 21 pessoas com mandado de prisão expedido, 17 foram detidas hoje, todas em São Paulo. Há ainda quatro foragidos, um no Rio, outro em Sorocaba e dois em São Paulo. No grupo estão dois funcionários da Caixa Econômica Federal. De acordo com o delegado Fabrício de Sousa Costa, as quadrilhas tinham ligação entre elas e agiam de formas diferentes para clonar os cartões. Isso é apresentado no estabelecimento como técnicos de algum manifestador de cartões e vão lá, substituem uma máquina perfeita por uma máquina adulterada. E no terminal de alto atendimento eles contam com o auxílio também de técnicos bancários para conseguir abrir o terminal e colocar um chupacabra lá dentro sem libertar suspeita de ninguém. Outra forma bastante usada pelos criminosos, segundo o delegado, era o desvio de cartões de agências dos Correios. Estima-se que as fraudes tenham totalizado R$ 2,4 milhões durante um ano. A investigação começou em julho do ano passado, a partir de uma denúncia feita por uma empresa que fabrica os cartões que estavam sendo clonados. O alvo da operação era a Caixa Econômica Federal, mas a polícia descobriu que o crime acontecia em todos os bancos do país. O delegado explica que os casos identificados de outros bancos serão encaminhados à Justiça Estadual, já que a Polícia Federal tem como atribuição investigar apenas crimes relacionados à Caixa Econômica Federal. A expectativa é que a partir do material recolhido hoje haja uma nova fase da operação Control-C. Para cada pessoa presa tem pelo menos umas 10 do lado de fora fazendo a mesma coisa.